Pelo segundo ano seguido, o governador Valadares sediou o Festival Paralímpico no fim de semana. Além da promoção à inclusão entre os participantes, o evento foi oportunidade para que eles mostrassem as habilidades quando o assunto é esporte balança aí. Promover a inclusão de crianças e jovens com ou sem deficiência. Este foi o objetivo do Festival Paralímpico realizado em governador Valadares. Priscila e Arthur Dias são primos e inseparáveis. No braço, a tatuagem de uma cadeira de rodas que simboliza o amor pelo garoto. A recepcionista trouxe o menino para participar do evento. Arthur pretendia levar mais uma medalha para casa. Muito legal, ele nos traz conhecimento sobre futebol e não significa que as pessoas deficientes não conseguem jogar, a gente consegue. Eu estou com fé que eu vou levar, se Deus quiser. Priscila explicou que esse tipo de evento é de muita representatividade pelo fato de incluir crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. E eles ficam felizes demais, o Arthur pela segunda vez, a gente não estava lembrando, aí a gente lembrou e ele ficou super ansioso, quis muito vir, que ele ama esse tipo de evento. E não é comum aqui em governador Valadares, então pela segunda vez a gente trazendo ele, a experiência foi muito boa, muito positiva. Na quadra da Praça de Esportes, os participantes interagiram e se prepararam para começar as atividades. Muitos pais e responsáveis acompanharam. Neste outro espaço, o Daniel mostrou a habilidade ao correr com a cadeira de rodas entre os obstáculos. Treino bastante na minha casa, faço o máximo que eu posso para tentar melhorar. E é só uma questão de tempo até melhorar, já consegui muito e que venham mais conquistas. Este é o segundo ano consecutivo que governador Valadares recebeu o Festival Paralímpico. O secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kevin Figueiredo, destacou a importância da cidade ser uma das 98 selecionadas para sediar o festival. Não é uma competição, é um festival. A nossa ideia é justamente que as crianças e adolescentes possam conhecer as mais diversas modalidades para quem sabe no futuro, com a constância desse trabalho, com a constância das ações realizadas aqui na Praça de Esportes, no futuro a gente possa ter atletas paralímpicos no nosso município. Aplausos aí, Gabigol! Olha o Festival Paralímpico, claro, inclusão sensacional.